Se você quer saber qual foi a minha reação e qual foi a minha opinião do som novo do MC Pose e do Rodo, fica aí que depois da vinheta eu te conto tudo o que achei sobre esse som. Vai! Eu não preciso de você pra ser o que eu sou, eu não preciso de você pra ser o que eu sou, eu não preciso de você pra ser o que eu sou, esse recado é pra aquele que não acreditou, tão questionando se eu tenho tom, mal sabem eles que eu nem tô ligando, tô em outro plano. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Aqui em Falando Só do canal Estação Arte, e a gente vai assistir juntos aqui o som novo do Pose e do Rodo, junto com o MC Maneirinho, CPX Tatega, o nome desse som aqui, Neo Beats colando na produção, bora assistir pra ver como é que tá essa bomba aqui, que tá no primeiro em alta, enfim, é estouro, bora assistir, um, dois, três e play! Pai! Pai! Nossa. tudo está Se o pai passar de trem ela diz que é o homem Maneirinho o Pac-Man que te dá, que te come É só faixa preta Jacaré na peita De Balenciaga onde chega a Paraná Nós é o trem bala alemão não pinta Se peixes tá teiga Qual compra é que são? Tá tudo fluindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Favela do chique ou do patamar Eu nasci pra brilhar Tentaram me parar mas é pra bom me pegar Quem me protege não dorme Barulho recalcado com inveja Que o pai tá foda Que da hora essa visão Tem um elemento ali que eu quero falar depois pra vocês Quando acabar a react pra não ficar tão chato Mas eu achei da hora essa parte Que o pai tá foda e peixes tá teiga Qual compra é que são? Tá tudo fluindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão É isso família, é isso então Falando um pouquinho desse som aqui, o que eu queria salientar um pouco né, destacar é a parte ali do beat, que se vocês verem o beat ele é um beat bem... É... vamos dizer assim, bem simples com pouco elemento Isso acredito que seja proposital pra dar espaço pra voz, já que principalmente ali no refrão né, o flow do pose ele já é mais esticado, ele já é mais cantado junto com os efeitos É... pra dar essa característica, essa ambiência, mas durante a música tem um elemento que fica fazendo tipo um fundo, tá ligado? E esse elemento apesar dele ser bem discreto, pra mim ele faz toda a diferença estar ali junto pra dar uma ambiência, fazer uma espécie de cama dentro do som Então, dentro da voz aqui deles tem reverb, tem bastante efeito ali, efeito condensado, isso é verdade, mas tem bastante efeito ali E eu acho que esse som que eles botaram de fundo combinou bastante com a voz dele ali, a forma que foi mixada, tá ligado? Isso é uma coisa que já vem nesse estilo aí que eles estão trazendo Geralmente a Main Street quando produz já traz esse tipo de coisa, o Orochi usa bastante esse tipo de sonoridade E tá presente aqui no som do pose, eu gostei bastante E pessoal, essa foi minha react, espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, é muito importante Sugestão de mais reacts, deixa aí embaixo no comentário que a gente vai estar trazendo pra vocês aí na sequência, demorou? Até o próximo vídeo, muito obrigado, é nóis, falou!